O que é o Brasil? É o Brasil dos Estados Unidos, do Brasil às nossas atividades. O nosso Brasil é um Brasil para todos os Estados Unidos. Não nos deixem cair, o Brasil. Pai de paz, também. Amém. Eu, vim de graça! Eu, vim de graça! Eu, vim de graça! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL